Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a sua localização dentro do aplicativo Mercado Livre Então é uma função básica de você fazer e sem dificuldade alguma Bom, o que você estará fazendo aqui dentro do seu dispositivo? Você vai vir até as configurações do seu celular, após isso aperta em apps E dentro de apps você vem até em ver todos os aplicativos Após isso você procura aqui dentro pela função de Mercado Livre Seleciona o aplicativo Logo após isso você vem até em Permissões E dentro de Permissões será Permitido e Não Permitido Você vem até onde tem a opção de localização em Não Permitido Seleciona, vai ter Permitir que este AP acesse a localização Permitir durante o uso do AP, Pergunta a senha em Não Permitir Então você coloca o Permitido durante o uso do AP E a partir desse momento já foi ativada aqui a configuração de localização dentro desse aplicativo Então é uma configuração muito simples que você está realizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal E até a próxima pessoal! Tchau! Tchau!